FALA MEU POVO! Como é que vocês estão? Eu ando um bocado desanimado porque vocês não comentam, não fazem perguntas, não dão respostas sem a gente perguntar, anda tudo muito desanimado por aí e não sei o que é que se passa com vocês. De qualquer maneira não se pode ter tudo também, vocês também não podem participar, não é sempre? Mas vamos lá, está a fazer umas perguntinhas está a comentar umas coisinhas que é para a gente saber que vocês estão aí que a gente gosta do pessoal ao pé da gente, não é? De qualquer maneira, eu fui ali fazer um trabalhinho pequeno, o tal senhor que tem aquela videira gigante ligou-me para fazer mais umas coisas e eu estive lá desde as 9 da manhã aos 3, a 6 horitas e... Oh! Trezentão! Não é mau! Para um patrão não é excelente mas também não é mau porque basicamente as pessoas aqui ganham uma destas por dia trabalham 8, 9 horas para ganharem 100 dólares eu ganhei 300 dólares e nem foi o dia todo e depois... tem as coisas boas tem as coisas más depois também posso estar parado de um ou dois dias ou uma semana ou duas e então pronto nem tudo é bom, não é? olha um gajo ali a empurrar a mulher que a policia vê e então a senhora do lado tem uma senhora logo ao lado e perguntou-me Ah! você quer dar aqui um orçamento? Oh! já tinha dado há uma semana um orçamento lá para essa para uma casa lá ao lado mas esta é a mesma casa mesmo ao lado é a casa que cheira a maconha vou andar todo ganzado a ver aqui vou andar todo reventado mas... está bom e então vou... vou lá amanhã trabalhar é para fazer... é para dar... sei que ela pediu-me uns touch ups lá umas coisinhas brancas que estão assim à volta da casa e eu disse... ah! isso são 200 dólares você paga o café e 200 dólares está bom e tal eu disse... mas olha que vai ser mais cedo ou mais tarde a gente tem que também ser finos, não é? vai ser mais cedo ou mais tarde tem que fazer power wash na casa porque a casa está cheia de molde aquilo verde, verdete e não sei o que, não é? e eu disse a ela você tem que fazer isso qualquer dia senão... ahm... isso estraga o siding da casa, não é? isso começa a comer o siding da casa começa a ficar... ahm... muito resquido e depois parte o siding da casa que há uns que é... uma espécie de plástico vinil e depois aquilo seca muito e parte então convém de vez em quando ser lavado para ter esse molde essas merdas pretas que andou aí a estragar as casas e então eu disse a ela e ela disse... ahm... quanto é que você leva para fazer power wash aqui? e tal... ahm... você dá-me uns 250 dólares e eu faço a power wash eu acabo isto agora, são 200 dólares e depois você quando quiser diga-me e eu venho cá, são aí 250 e eu disse... caralho, já achou muito? está doido? ela disse... ah não... ah é um bom preço e tal e tal... ok então eu venho amanhã de manhã fazer a pintura que você quer que são os 200 dólares e então ela vem ter comigo eu estava lá a falar com o homem ainda, com o velhote ele estava-me a pagar até e ela disse... ah olha, eu falei com a minha mãe não sei o quê, não sei o quê e você em vez de fazer só o... a pintura faça o power wash mas a lavagem é a pressão também o quê? vai ser um dia melhor do que hoje são 450 dólares está bem que eu tenho que comprar uma lotita de tinta que são para aí 20 ou 30 dólares e vou ter que comprar mais uma lata de lechívia acho que aquela ali não chega e vou ter que carregar a máquina também agora a ver se não me esqueço de carregar e tenho ali umas brochas para lavar e não sei o quê, não lavei lá em casa do homem o gajo está aqui, não vou estar a lavar sujar ali o quintal ao gajo quando eles não estão a ver a gente puxa as coisas para dentro de um canteiro e está feito lá lava as coisas agora quando eles estão em casa eu lavo em casa não me faz diferença nenhuma e... e foi assim, pronto é o que eu digo quer dizer, fiz o outro trabalho para o gajo foi 550 há 2 ou 3 dias ok foi 550 ele ligou ontem ah isto está feio eu queria fazer tudo e tal então você diz eu vou ir você está a vontade ah quanto dinheiro é que é mais e tal quanto dinheiro é que é mais você dá-me 300 dólares isso nem deve ser o dia todo e tal depois ele arranjou lá um bocadinho de extra uma coisinha mas depois também nem eu nem disse nada e tal mas também lhe disse a ele que a casa dele precisava de ser powerwashed que é lavagem à pressão também lhe disse aí 300 dólares mas é para aí o dobro da outra mas é um prédio direito é fácil é mais fácil do que aquela que eu tenho que andar a mudar escadas em todo lado e não sei o quê mas tudo bem se passa nada e então ele agora vê eu a ir lavar a casa à mulher e vai meter conversa comigo e eu vou dizer rapá eu lavo já a sua também não tem problema nenhum porque eu devo estar despachada e ao meio dia pelas minhas contas estou lá nove horas nove uma hora a powerwash aquilo tudo que seja mais duas horas a lavar a pintar mas não é mas ok meio dia as contas as minhas saem-me sempre furadas mas eu prefiro fazer contas sempre ao mesmo e entretanto o homem vai ver eu a lavar lá aquilo e vai dizer de certeza ah vai aqui lavar a minha e tal a seguir a seguir o material e tal então se calhar até vou comprar uma uma ou duas latas a mais de lexivia bidons é latas de cinco litros vá vá lá um dois de cinco litros não é assim que é quatro litros que aqui é por galões que eles vendem ah mas pronto é isso mesmo que eu vou fazer se calhar leva mais já a preparar também na sussaragi também são dois ou três dólares cada uma tudo também a morrer de fome isso pode ficar bem dentro da carrinha é sempre preciso principalmente agora no verão é sempre preciso para qualquer coisa e entretanto se for aí é uma pesada danada se o gajo quiser sabem que o prédio é grande e temos um certo trabalho se calhar levei umas duas horas duas ou três horas a lavar aquilo mas que se lixe mas também eram mais de 300 e se eu fizesse isso tudo amanhã aproveitar a viagem que é quase uma hora e meia que o Arthur de regresso a casa eu vou fazer uma hora e trinta e dois é pá aproveitava-se era por rir que esta gajo poupa-se muito a gasolina né porque se eu tivesse que ir lá a gajo a pintar tudo três horas de caminho uma hora e meia para cada lado depois vou lá de outra vez power wash mais três horas e depois vou lavar a casa ao homem mais três horas são nove horas que eu perdi nove horas que seja a dez dólares por hora de gasolina pá são noventa dólares quer dizer e então se eu fizer aquilo tudo num dia é por rir que são aí trezentos mais quatrocentos e cinco setecentos e cinquenta num dia tá bonzinho não é mauzinho o Daniel do aeroporto também me ligou a bocado ah não sei aqui disse ao gajo what's good e ele ah nada está bom e tal então o que é que se passa aí ah que a gente está sempre a atrasar isto do trabalho e a atrasar e a atrasar e nunca mais se faz isto agora o gajo estou-te a ligar porque a gente marcou mais ou menos daqui uma semana ou assim mas o gajo do ou seja ele está é um aeroporto e ele está dependente de outras pessoas e é sempre uma chatice quando estamos dependentes de outras pessoas ah e nem toda a gente o trata e respeita como eu porque ele ele fala comigo precisa de mim ah pá eu preciso de ir amanhã ou depois da manhã e eu vou tento arranjar mais ou menos ali quer dizer tenho tido sorte de poder ir porque também pode acontecer eu não poder ir e é que se for do aeroporto quer dizer se eu estiver a meio de um trabalho o trabalho são sete ou oito dias ou nove ou dez eu que estou no segundo dia faltam oito ah pá vou ter que dizer ao gajo olha tem muita pena mas só daqui a oito dias ou então ir lá um dia nem que seja começar o trabalho mas depois ande a mentir um ande a mentir ao outro se não é nada bom não nunca fiz isso e espero não fazer mas às vezes é o que eu digo tem que ser mas nem que seja eu ir para um durante o dia a noite ir para o outro fazer lá quatro ou cinco horas à noite ah o aeroporto também está aberto 24 horas portanto ah mas é chato mas de qualquer maneira se a gente tem os nossos planos temos que temos que trabalhar para a gente se ir embora de qualquer maneira é mesmo estou sempre a dizer de qualquer maneira porque é mesmo de qualquer maneira eu aqui é mesmo de qualquer maneira eu sou bom de cama e chego a ele e durmo de qualquer maneira que eu durmo já temos também dois mil duzentos e quase dois mil e trezentos subscritores ah que é bom eu estava à espera que a gente ia ter só em uns 200 a 300 no canal todo já temos dois mil e trezentos estamos mais que satisfeitos apesar de nem todos os vídeos são interessantes nem todos agora a gente está assim num num processo assim um bocado epá é chato né estamos assim um nem estamos cá nem estamos lá nem coisa porque quer dizer como a gente deve ir embora vendemos outro carro também para não ter que estar a pagar dois seguros e duas gasolinas e duas manutenções e isso tudo e depois também estamos limitados para sair né para ir à praia para ir aqui e ir ali podemos filmar muito mais coisas aqui de Massachusetts e de outros estados que a gente vai às vezes né e não podemos porque pronto só temos este carro agora né mas se é para poupar e se é para ir embora a gente não pode estar a encher o saco de moedas e ter furos por todo lado e perder o dinheiro que estamos a ganhar né é conter o máximo para a gente depois aí curtirmos também vamos viver para a praia temos praia o ano todo desde já chover ou não temos sempre praia portanto vale o esforço da gente não ir à praia uma semana ou duas este ano e pronto e ir à praia e estar sempre na praia depois estamos a 5 minutos à praia portanto Vanessa pode ir lá tomar o pequeno almoço, o almoço e o jantar desde que ela pesca os peixes atenção não estou dizendo que vou pagar o pequeno almoço e o almoço e o jantar não ela pesca os peixes né está bom né está doido queria ver se parava aqui são o quê já são 5 horas já são 5 horas quer ver se parava aqui há aqui uns carregadas sempre McDonald's e whatever uma parra de merda eu só compro uma Santos de manhã como sempre há sempre compro sempre como uma Santos durante a manhã e depois bebo uma ou duas garrafas durante o dia e agora são 5 horas são 5 horas e eu ainda não comi nada já não com nada há sei lá desde as 9 desde as 8 e meia 9 e meia 10 e meia 11 e meia 12 e meia 12 e meia 15 e meia 16 e meia e nem me lembro nem me lembro porque eu tenho aqui até barras tenho aqui uma caixa até de barras de cereais e nem me lembro de comer estou na minha estou a fazer o trabalho estou a falar com o homem estou a ver a vista e coisas vou trabalhando vou mudando né está a andar agora queria ver se parava aqui o primeiro que aparecer seja McDonald's seja Burger King seja o que for eu tenho coisas especiais para qualquer um deles né quando é o McDonald's é o McChicken quando é o Burger King é o é os nuggets tem os nuggets com um molho muito bom de ah não sei eu não vou molho agora muito bom eu peço sempre esse molho whatever é um molho assim meio picante é um molho para Chicken Wings até não é carai também não posso lembrar tudo não é e pronto e os nossos planos vão andando a mesma a nossa vida vai andando uns dias melhor uns dias pior é um bocadinho assim agora chato porque elas estão em casa e não sei o quê e o miúdo também só sai dali para o jardim e do jardim para casa que é pior que nada não é só eu é farto de andar de lado para o outro essa ideia de eu pôr um gajo para já não me parece real não é preciso para já não preciso eu geralmente ou realmente só preciso de um gajo quando precisa daquela merda daquela escada de 40 levantada aí é que a porca torce o rabo agora estes trabalhos que eu tenho aeroportos e isto é tudo que está com esta escada eu ponho a escada lá pinto scrape scrape é tipo lixar as tintas e tirar com uma espátula mas não é uma espátula é outro aparelho e não me parece que seja para achar o ar condicionado porque já estou acostumado a desfri e não me parece que é verdade a dar a palavra à pessoa olha tens de trabalho aqui e tal e não sei o quê e depois amanhã ou depois eu tenho que ir a fazer ou isto ou aquilo ou não sei o quê ou não sei o quê e a pessoa está sem trabalho ou porque depois não tenho trabalho uma semana e prometi à pessoa que eles aqui fazem muito isto ah não vem trabalhar para mim tens de trabalho todo o ano merda nenhuma ninguém pode dizer nunca que tens de trabalho todo o ano é mentira as firmas grandes param e até um ano não dá eu estou bem sozinho não tenho que estar atido a horários de ninguém já achei que eu estava a levar uma seca do carai quando vou ao gym que a gente está a ir dia sim dia não eu e a minha filha eu tenho que estar sempre à espera dela carai mal lixem tenho que estar sempre à espera dela seja para ir de casa para o carro seja entrar para o gym ela vai lá mudar de roupa tem que estar sempre à espera dela espera por mim está bem espero por ti não vai vir um cão ir a morder-te e é assim depois para cá é a mesma coisa não tem que estar à espera dela esse resto está braço mas pronto pelo menos é a companhia vai para o gym está lá a fazer as coisas dela estou a fazer as minhas ensinei eu a princípio para aquilo que ela queria o tipo de treino que ela tinha que fazer e está a dar não é fazer a vida a licenciatura em Psicologia e o mestrado em Psicologia do Desporto está a gente quer dizer a gente daquilo era a Escola Superior de Desporto de Rio Maior não é? já teve muitas cadeiras de desporto de exercício de aplicação de... aplicação da Psicologia ao Desporto e ao exercício e então aquilo foi foi o curso engraçado pena terem acabado eles acabaram com o curso não sei porque nem me interessa mas o curso acabou a Escola Superior de Desporto já... ou já não tinha esse curso quem quiser fazer Psicologia do Desporto vai ter que ir para a FMH que é a Faculdade de Nutricidade Humana em Lisboa que é a Faculdade número 1 em Desporto era dados de há 5 anos atenção quem puder estudar vá porque eu até mesmo aqui a pensar em ir-me embora eu estou a pensar em chegar lá a ir fazer o doutoramento nem sei em que não faço ideia em que e quem diz o doutoramento também diz outra licenciatura ou outro mestrado não faço ideia porque eu não preciso fazer o doutoramento para me sentir doutor lá ou em qualquer parte do mundo não é? porque vocês sabem que só quem tem um doutoramento é que é chamado doutor todos os outros são licenciados é um DR eles têm marido chamar doutores a toda a gente aí em Portugal é o República das Bananas e... eu abri uma conta bancária aí na Caixa Geral de Depósitos e essa senhora que trabalhava lá conhecia-me e eu pedi cheques e tal vieram cheques a dizer doutor Américo Madeira mas o que é que passou aqui? ah! deve estar fica tão bem no cheque sim fica agora as pessoas vão levar mais dinheiro porque está ali o doutor pensa que eu tenho dinheiro vocês sabem o dinheiro que eu tenho dinheiro na conta aqui nos Estados Unidos foi igual eu não me já o nome dela ela trabalhava no TD Bank brasileira até e eu e pronto falava em conversa e tal o que é que você faz? ah! agora tenho uma companhia ou não trabalho em pintura ah! mas você tem um accent ah! você tem o tem um sotaque e tal ah! sou portuguesa portuguesa sou brasileira começou logo a falar brasileiro comigo português do Brasil não existe brasileiro devia existir eu defendo que em Portugal fala-se português no Brasil fala-se brasileiro mas eu pronto ok só para facilitar as coisas ah! e então ah! também a mesma coisa nos cheques doutor Américo Madeira é uma chatice que às vezes estou a pagar qualquer coisa ou sim e as pessoas vêm lá doutor ah! você é um doutor em quê? e é mentira porque não é doutor nenhum eu não sou doutor nenhum porque os doutores especialmente aqui nos Estados Unidos eles têm que ter um doutoramento ah! mas aqui ninguém liga muito às licenciaturas mestrados ninguém liga a isso a pessoa eles pedem só ah! se a pessoa fez college e pedem os documentos do college e tal e não sei o quê mas eu quero dizer eu sou muito a favor de conhecimento eu adoro aprender e não sei vou ter que contactar a Escola Superior de Esporto Rio Maior ah! saber quanto é que foi a média que eu acabei a licenciatura saber qual é que foi a média que não sei eu tinha ideia que foi em 17 ah! que acabei o ah! a pós-graduação epá! e ver se a partir daí ah! se alguém de vocês souber informe porque as informações que eu tenho já são velhas não é? ah! se eu posso ir para doutoramento com a licenciatura e pós-graduação porque eu não acabei o mestrado faltava-me fazer a tese logo tenho acabado a licenciatura e a pós-graduação em Psicologia do Desporto portanto é em Psicologia ah! e então eu não sei se posso fazer o doutoramento direto ou se tenho que fazer ah! whatever ou não sei pronto ah! só haver alguém de vocês que esteja informado que seja estudante universitário que possa perguntar ou que saiba ou não sei o quê é pá! agradeço que me passem essa informação pode ser por aí porque eu realmente há muito tempo ando a pensar em voltar a estudar aqui não há cu que aguente porque não há hipótese de estar a pagar 2 mil dólares por mês ah! não há cu que aguente não é? ah! mas em Portugal barato doutoramento é 2 ou 3 mil euros ou 4 mil estou nem aí para isso isso nem é dinheiro mas é o que eu digo também que a idade que eu vou chegar a Portugal eu tenho 43 né vou chegar a 44, 45 já não vou precisar de doutoramento para nada já não vou precisar de nada dessa merda para nada e já mas não sei eu sinto falta de de estudar de aprendizagem da camaradagem dos colegas sinto um bocado falta disso que estes últimos 5 anos tem sido uma solidão danada sorte profissional quero dizer pronto porque a gente está aqui ainda bem que eu tenho família senão acontecia-me o mesmo que aconteceu ao meu filho que é vai-se embora passado um ano acho que a ver se isto ainda está a gravar está a gravar ainda mas fica assim e eu não sei em que nem sei em que e nem sei em que a cursos é que eu posso entrar porque eu não me lembro se era licenciatura em desporto vertente de psicologia do desporto ou licenciatura em psicologia do desporto isso conta muito o nome das coisas o nome que eles dão aos bois depois a gente quer entrar e eles dizem ah não mas você é licenciado em desporto tanto que eu lembro que eles mudaram o curso começou o primeiro ano começou por ser em desporto era licenciatura em desporto vírgula vertente de psicologia do desporto e do exercício e depois eles mudaram o nome do curso passou a ser licenciatura em psicologia do desporto e do exercício que essa licenciatura existe também na FMH que é a licenciatura em psicologia do desporto qualquer coisa assim porque a gente teve muitas, muitas, muitas cadeiras de psicologia não de qualidade mas a professora que lá dava psicologia não era assim grande merda mas são só desabafos ui de qualquer maneira fica a ideia se souberem alguma coisa se souberem alguma coisa sobre isso agradeço essa informação podem contactar através de um comentário no Youtube ou para o nosso e-mail que é FamíliaNusStage Nus e Stage é só um S tem NUS e depois acaba em S e Stage não, só tem um S é FamíliaNusStage mas é NusStage ponto... não, ponto nada arroba gmail.com ou na nossa página do Facebook uma família portuguesa nos Estados Unidos portanto há muita maneira de vocês contactarem ou através do meu número de telefone mais um 508 é melhor dizer em inglês que em português não sai mais um 508 7409945 e vocês também podem deixar uma mensagem ou um vídeo ou falar vai ser caro mas pronto eu se ver o número de Portugal acho que era mais 351 acho que era 351 o código do país Alemanha acho que era 0049 ou 0033 eu confundo muito era Alemanha e Inglaterra tinha negócios quando tinha a Sex Shop nesses dois nesses dois indicativos era 0033 e 0049 será que era Alemanha aí? fizeram uma cabeça doida bem, também passado 5 anos isto já não é o que era eu estou numa bicha do carai vou vou parar aqui que vou vou parar aqui não vou parar aqui o vídeo mas fica aí a pergunta doutoramento sim ou não? eu mereço doutor Américo Madeira ou não? depois vocês vão ter que me chamar doutor sempre depois é doutor com as palavras todas D O U R D O U R meu culpa posso ver que alguém olhe isso para mim? D O U T O R Doutor Américo Madeira agora é só um D R é um D R pequenino de qualquer maneira fica aí fica ao vosso critério se tem alguma informação e se a querem share comigo eu agradeço é complicada a internet aqui super rápida maravilha descarrega um filme em 2 minutos a questão é como a internet daqui está calibrada para os Estados Unidos e a gente está a usar servidores dos Estados Unidos quando eu quero procurar alguma coisa em Portugal vai tudo ter ao Brasil ou em português vai porque o Brasil tem 300 milhões 300 não 200 milhões de habitantes e Portugal tem 10 milhões tem lógica que depois eu procuro qualquer palavra licenciatura disto aí lá vai tudo ter ao Brasil mas tem que estar a escrever tudo muito específico e mesmo assim não consigo achar merda nenhuma de qualquer maneira pronto fica aí fica aí o doutor à espera mas eu acho que consigo arranjar tempo para fazer um doutoramento e aquilo deve ser também só aos sábados deve ser uma coisa que não vai influenciar nada e como a gente vai morar ali para a zona das Caldas talvez eu fosse para um doutoramento ou na área artística alguma coisa que fosse ali perto também em termos de Santarém não sei se eles têm doutoramentos ou não eu acho que não o Instituto Politécnico de Santarém o Instituto Politécnico de Leiria é uma hora de mim mas uma vez por semana ou duas pode valer a pena uma vez por semana ou duas se calhar já não é logo se vê pronto logo se vê o que é que eu vou tirar eu estou muito voltado para como antigamente estava voltado para a licenciatura ou de esporte ou psicologia quando eu vi a psicologia do desporte mandei lá um berro porque as mulheres até se cagaram todas a olhar para mim o que é que foi isso aí inventaram o curso que eu quero tirar porque eu adorava desporto o cara até sempre e não sei o quê e adorava psicologia então psicologia do desporto era top que foi isso que eu tirei depois de qualquer maneira mais uma vez eu digo de qualquer maneira aí 120 vezes no vídeo não sei se vou porque se eu não puder fazer o doutoramento porque tem que ser naquela área psicologia ou desporto até posso fazer o doutoramento em ciências do desporto não sei quem sabe quem sabe a universidade traz os montes acho eu e eu tenho professores na escola superior do desporto que gostam de mim e que sabem que eu gosto deles que me podem passar e que foram meus professores e que podem passar uma cartinha de recomendação ou assim se eu pedir eu acho que eles podem fazer isso e é ciências do desporto pode ser bom até porque eles têm lá no escola superior do desporto um curso que é só em inglês só para estrangeiros quem sabe se eles não me convidam para ir lá dar umas aulinhas no fim de eu estar a fazer o doutoramento beijinhos e abraços para vocês e fica aqui este doutor pequenino à vossa disposição agora vou aqui ao mcdonalds adeus